Alô, filma, tá filmando? Alô, som. O que que a gente não faz pra agradar o cunhado, hein? E é dois cunhados ainda. E se cunhado fosse bom, não começava com o cunhado. E se cunhado fosse bom, não começava com o cu. É verdade. O que a gente não faz pra agradar o cunhado. E se cunhado fosse bom, não começava com o cunhado. E se cunhado fosse bom, não começava com o cunhado. E se cunhado fosse bom, não começava com o cunhado. O chato da regina é pra cá, mano, ele toca ele, hein? Mas chora, chora sem mais um. É, mais um tá bom assim. Mais um! Eu não passo o outro. Eu sei que o doeteiro profissional não gosta que a gente toque mais que uma, fica feio. Depois eu vou tocar pra você, fica feio, mas agora eu faço o seu trabalho, depois eu faço o mesmo. É verdade. É verdade. Paraguai 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL